Coloca na tela pra mim aqui, por gentileza, o nosso Luciano Rossetti, que vai trazer informações desse caso triste pra caramba. Um ônibus de food truck, né? Uma sorveteria ambulante, podemos dizer assim, foi incendiado no último fim de semana. Esse veículo aí era fonte de renda de uma família lá de Vila Velha, funcionava como uma sorveteria e ficou completamente destruído, como vocês estão acompanhando aí. A suspeita é de incêndio criminoso, olha como ficou, bicho, brincadeira, hein? Luciano Rossetti tá comigo, vai trazer informações ao vivo aí em torno desse caso criminoso que tira uma família e deixa uma família sem trabalhar a partir de agora, né, ô Luciano? Bom dia. Pois é, meu amigo Camargão, bom dia pra você, pro amigo, pra amiga do TN que nos assistem. A gente vai mostrar pra você no detalhe da imagem como que ficou esse veículo, que funcionava uma sorveteria, uma sorveteria ambulante, como você falou. Olha aqui como é que ficou o interior do veículo completamente destruído. Eu vou pedir o meu amigo Bruno Passos mostrar aquela máquina ali, ó, aquela máquina, gente, é uma máquina de sorvete. Sabe aquele sorvete expresso? Pois é, ela tá completamente destruída, é uma máquina de 70 mil reais. Do lado dessa máquina tem uma geladeira e ela também tem quatro congeladores que funcionavam no fundo do veículo. O Bruno tá mostrando aí, ó, quatro congeladores, tudo ficou completamente destruído. Esse incêndio aconteceu na madrugada do último domingo, por volta de três horas da manhã. Tá todo mundo revoltado aqui na localidade. A gente tá no bairro Ibis, onde o ônibus sempre ficava estacionado, né, você tá vendo aqui, ó, tudo completamente destruído. E agora eu vou bater um papo com a proprietária, com a empreendedora, a trabalhadora brasileira, né, a dona do veículo, né. Então, Cristina, o que que passou pela sua cabeça quando você soube, né, do que havia acontecido com o seu negócio, com o seu comércio? Bom dia. Bom dia. É muita tristeza, né, você ver, chegar aqui de madrugada e o veículo tá sendo incendiado. É um desespero. É desespero pelo meu empreendimento e pela vida das pessoas ao redor, né, com medo do fogo se espalhar e acontecer alguma coisa pior. E a gente mostrou aqui, ó, e vai continuar mostrando também que a Cristina perdeu essa máquina de sorvete expresso, essa geladeira aqui e quatro congeladores, né, que ficam aqui na parte de trás do veículo. Quanto mais ou menos de prejuízo, Cristina, você calcula no total? Porque só a máquina de sorvete custa 70 mil, né? É, a estimativa aí é de que sejam 140 mil mais ou menos, né. Eu até fiz uma vaquinha, mas não pretendo arrecadar tudo isso, mas pretendo recomeçar, sabe. É, porque a minha fonte de renda principal era essa. Então, assim, não dá pra... Tudo que eu investi aqui eu não consigo recuperar. Caramba, e sim, é uma situação complicada. Vem com a gente, Cristina, pra gente poder mostrar a situação aqui que aconteceu. A Cristina, a família dela, os amigos, as pessoas mais próximas também, inclusive o pessoal daqui da vizinhança desconfia que tenha sido um incêndio criminoso. Alguém chegou aqui e colocou fogo no seu veículo de trabalho, né, Cristina? Sim, a câmera lateral aqui da casa mostra uma pessoa ateando fogo mesmo, de forma intencional e... E é bem nítido que a pessoa vem e coloca fogo às três e três da madrugada do domingo. Agora, tem algum vestígio disso? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem algum vestígio disso? Tem, Cristina? Vamos mostrar aqui. Vamos seguir ela aqui? Chega aqui, amigo, amiga do TN. Bruno, vem com a gente também. Vem aqui, ó. Algum vestígio de que tenha sido criminoso, né? Tem a outra, né, que queimou. E as câmeras registraram a pessoa vindo aqui, ó. Ainda tem uma esponja aqui, que a pessoa veio aqui, tentou colocar fogo nesse pneu. Não funcionou, não conseguiu. E aí depois ela foi no pneu ali da frente e no da frente o fogo pegou. E aí a câmera registra o clarão, né, que acontece no meio da escuridão toda, do incêndio começando ali. É visível a pessoa se movimentando aqui nesse espaço e fazendo isso. Você registrou um boletim de ocorrência? Sim, registrei um boletim de ocorrência, solicitei a perícia. Inclusive a polícia veio aqui agora minutos antes pra poder fazer a perícia. Agora, Cristina, andando um pouquinho pra lá, vamos chegar pra esse lado daqui, Bruna, pra gente mostrar mais detalhes do veículo. Você recebeu, Cristina, alguma ameaça? Alguém falou alguma gracinha, alguma coisa pra você nos últimos dias? Não, de forma alguma, sim. Eu sou professora no horário da manhã, né, trabalhava com ônibus à noite, no final de semana. Uma pessoa totalmente pacífica, pacífica. Nunca tive nenhum tipo de ameaça de ninguém. Mas agora, no último dia do carnaval, uma pessoa tentou abrir aqui o ônibus na madrugada. Então, assim, no dia que tentaram abrir, a gente imaginou que fosse só vandalismo, né? Alguém tentando roubar. Mas esse tipo de situação a gente nem previa. E antes da gente encerrar, Cristina, você tá fazendo uma vaquinha virtual pra arrecadar fundos, né? Arrecadar um valor importante pra você tentar reconstruir ou então recomeçar o seu negócio. Fala pra gente da vaquinha e da necessidade de ajuda que você tem. É, eu ainda tenho financiamento, né, pra pagar. Então, assim, o veículo acabou. Eu tenho os custos pra tirar o veículo daqui, pra dar baixa no Detran. Tenho o financiamento dele todo pra pagar e a minha fonte de renda, né? Então, eu fiz uma vaquinha online. Os meus amigos sugeriram essa vaquinha. Muita gente compartilhou. Eu fiquei impressionada, assim, com a quantidade de gente boa. Quando aconteceu, eu pensei que todo mundo era ruim. Mas a quantidade de gente boa que me ajudou. E eu acredito que mais gente, assim, divulgando, compartilhando, vai ajudar. Você se importa de falar o valor pra gente? Pra gente, pra todo mundo saber, pro amigo, pra amiga do tênis saberem? É, o valor da vaquinha que eu fiz é um valor de 90 mil. Nem é a minha despesa toda. Mas seria a forma de eu comprar um outro veículo, menor que fosse, e uma outra máquina de sorvete, porque a empresa parceira me ajuda no freezer, né? Eu tenho certeza disso. Então, seria um valor pra recomeçar só, né? E eu conseguir pagar aquilo que eu tenho de débito do financiamento do ônibus pra poder pagar. Meu Deus, Cristina, olha, nosso abraço aqui do TN, viu? Muito obrigada. Cristina, professora, empreendedora, trabalhadora brasileira. Muito obrigado pela coragem de ter falado com a gente. A perícia da Polícia Civil teve aqui agora há pouco. Eles acabaram de sair. A perícia da Polícia Civil tirou fotos, fez imagens. A polícia tá investigando Douglas e amigos. E a gente vai acompanhar e cobrar também essas investigações. Certeza, Luciano. Muito importante a investigação desse caso, porque é muita maldade, né, bicho? Muita maldade. A mulher trabalha com aquilo ali, leva ao sustento da família dela com essa sorveteria ambulante aí, né? Que é esse ônibus dela. E detonaram. E você percebe que é na maldade, né? Como é que tem gente do coração ruim. Mas veja que ao mesmo tempo que ela, né, percebeu que tinha gente ruim, a gente percebe que tem gente boa também. Vamos ajudar na vaquinha, hein, gente? Vamos ajudar na vaquinha. Não importa o valor, tá? Pô, Camargão, só tem dois contos. Manda dois reais de grão em grão a galinha e enche o papo, não é? Então vamos ajudar aí, de alguma forma, essa moça, a dona Cristina, que precisa aí da sua ajuda. Muito obrigado, hein, Luciano. Tamo junto, meu irmãozinho.